O projeto Música na Estrada já se encontra na sua quarta edição e desta vez incluindo Manaus em sua trajetória. Quem já está na capital é Márcia Chimenez, idealizadora desse projeto. Márcia, como é que funciona o Música na Estrada? O Música na Estrada é um projeto que tem como coluna vertebral a formação de plateia. Nós estamos já na quarta edição, passamos por diversas cidades do norte e centro-oeste do país levando concertos, oficinas e palestras didáticas, todas focadas em música clássica, todo o projeto absolutamente gratuito. E a OCA? Onde é que se encontra a OCA no Música na Estrada? A Orquestra de Câmara do Amazonas já é a segunda vez que nós estabelecemos essa parceria com a orquestra. A primeira vez foi no segundo ano, ela participou e realizou todos os concertos da turnê. Desta vez a gente conseguiu concatenar a participação de integrantes da Orquestra de Câmara do Amazonas, que são também professores do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, para realizar as oficinas. Então a Orquestra de Câmara do Amazonas vai ter uma participação na íntegra no projeto, não só fazendo as oficinas, ministrando as oficinas de aprimoramento, como também realizando os concertos. E por onde que vai estar agora essa música na estrada? Em que estados da região amazônica vai estar passando o projeto? Agora em agosto nós vamos para Cruzeiro do Sul e Rio Branco, em setembro nós estaremos em Porto Velho e Cuiabá, em outubro em Palmas e em novembro a gente finaliza com Boa Vista. Marcia, eu quero te agradecer muito a presença aqui no AmazonSat, e a gente deixa o espaço para você fazer o convite para todas as pessoas dessa região participarem de um projeto tão bonito como esse. Eu gostaria muito de poder contar com a presença de todos, porque a gente está preparando um espetáculo muito bonito, gratuito, que vai contar com a participação do público. Eu já estou contando uma surpresa aqui. Vocês, por favor, entrem no site www.musicanastrada.art.br e lá vocês vão poder saber de todo o nosso roteiro, saber para onde nós vamos, a data e o horário. Não deixem de ir, porque vocês vão se surpreender. Muito obrigada, Marcia. E você, que curte música clássica, não pode deixar de participar de um projeto tão bonito como esse. Bárbara Vinagre para o AmazonSat.